Se alguém gosta do VonVlog de verdade, todo mundo tá perto dele, que eu tenho milhões. Caralho, o pior, o pior que eu posso... Pior é o filho da puta querendo fazer um churrasco aqui em casa, num interesse. O pior que eu posso ir lá prover o John, o John pode me dar um presente muito foda, mulher. E sabia que era teu aniversário, cuzão? Seu interesseiro, o que é isso? Seu interesseiro. Caralho, tu acha que alguém... Ganhou o que? Um parabéns. Se você gosta do VonVlog de verdade, todo mundo tá perto do que isso.